Pessoal, estamos aqui de volta para mais um Gameplay, na plataforma do MTG Online do MOU. Estamos aqui contra esse nosso amigo de nome esquisito, de nickname esquisito, que eu acho que é chinês, baseado em ser chinês, eu traduziria como HITING BAI. HITING BAI, estamos contra o HITING BAI, e vocês já viram aí na descrição do vídeo, no nome do vídeo, no título do vídeo, que ele está de Boros Bullying, que é uma match extremamente difícil, apesar do Boros Bullying ter, digamos, ter acabado. Como tivesse acabado, pode ser que depois saia alguma versão aproveitando a nossa amiga Arkuns Astrolabe. Por enquanto não existe, mas é uma match extremamente difícil contra o nosso deck, porque ela tem muito card de advantage contra a gente. A gente tem pouca coisa para dar card de advantage, ele tem muita coisa para dar card de advantage a ele. Então, por exemplo, essa ficha aí que o Trey Ben entra já é um card de advantage, não tem só essa ficha, né? Vai ter a Profetic Prisma entrando e ele puxando ela de volta e comprando carta. Ele cria muita ficha, isso aí é card de advantage também. Então, esse é uma match extremamente difícil contra o nosso deck. Eu considero essa match 80% para ele e 20% para a gente. Principalmente por quê? Vamos lá, primeiro motivo. Pessoal, tem gente que acha que eu tenho a obrigação assim, ah, o Adrien tem que vencer. Está fazendo o vídeo, tem que vencer. Pessoal, quem faz vídeo no YouTube, você conta na ponta dos dedos, quantos proplayers jogam palpe e fazem vídeo no YouTube? Pouquíssimos, pouquíssimos. A maioria estrangeiro, quase nenhum nacional. Nacional, acho que só tem o Alexandre Weber, que é o tricampeão brasileiro, e o Ricardo Matana. Basicamente, só eles. Então, vocês não podem, assim, exigir tanto de mim, principalmente porque eu ainda sou relativamente novato. Eu sou relativamente novato. Eu estou tendo essa conversa porque teve um pessoal que reclamou, e eu não gosto nem de ficar falando disso, mas tem um pessoal que reclamou de mim no Facebook, então tem que lembrar desse detalhe. Então, quando eu daqui, assim, eu acho que um ano e meio, dois, quando eu já tiver realmente mais experiente, aí eu estarei errando menos. E aí, vai ser melhor. Eu vou errar menos. E outra coisa também, muita gente acha o seguinte. Olha aí, já começou até o Card Adventure, o Squadron Hawk vai buscar os outros três Squadron Hawk no deck dele. Então, fora isso, tem gente que você acha que não tem direito a errar por causa disso. Você não pode errar porque você está fazendo vídeo, mas não é bem assim. A maioria erra alguma coisa ou outra, então, misplay é normal. E eu acho, realmente, que eu não cometo tanto misplay. A pessoa, às vezes, acha que eu cometi um misplay, e não foi um misplay. Misplay é aquela coisa... Tem muita gente que acha que tem uma certa noção errada de misplay. Misplay é quando você comete um erro absurdo mesmo. Às vezes, você quer fazer uma coisa, e a pessoa, ah, ele está fazendo errado. Mas você não está fazendo errado. Você está fazendo diferente do que ele imaginou, é uma outra possibilidade, e não está errado. Vamos lá, começar a comentar a partida, que é o que importa para a gente. Estou com o Flyer Husk na mesa, estou com o Goblin Gavleer. Ele está com o Trayben e o Esquadron Hawk. A partir do próximo turno, ele já deve estar com os três Esquadron Hawk na mão, ele vai poder... colocar mais Esquadron Hawk na mesa, e complicar o jogo para mim. Vocês viram o que é que eu fiz aí, né? Eu kipei o nosso Goblin Gavleer, ele ficou agora mais resistente, agora ele está com dois de resistência, não morre tão fácil como ele morreria normalmente. Está batendo quatro e com o Trampon, e ele vai dar um Journey to Nowhere em mim, no meu Goblin Gavleer, e eu vou perder ele. Isso é muito ruim, viu? Bem ruim mesmo. Vocês devem ter visto também que o tempo desse jogo é demorado. Eu não vou dizer por que ele é demorado, vocês vão perceber durante o jogo por que ele é demorado. Aí eu posso dizer assim, essa match é uma match extremamente difícil, eu já falei isso para vocês, para a gente, porque o deck dele tem muito mais cards de advento do que o nosso. É um deck muito mais redondo. O Alexandre Webber, que eu falei, foi tricampeão nacional, ele ganhou o nacional do ano passado com esse deck aí. Tem gente que chama de Boros Bully, tem gente que chama de Boros Rally, porque tem aquela carta Rally de Picente. Então, agora ele não precisa buscar nada no deck, na realidade, porque ele já está com as outras duas, os outros Quadrant Rock ele na mão. Então, no caso, esse deck é um deck muito forte. Ele agora caiu mais em desuso, exatamente por essa questão que o pessoal agora só quer saber de usar o Arkons Astrolabe. Provavelmente, em breve, vai ter uma versão desse deck com quatro Arkons Astrolabe. Provavelmente, mas por enquanto ainda não tem ninguém fazendo isso, ninguém fez essa deck. mas não deixa de ser um deck muito forte. O nosso deck é um deck quase mais fofã, totalmente fora do meta. Esse aí, se botar no meta e o pessoal começar a jogar com ele, um cara bom jogando com ele, coloca aí uns quatro, uns Astrolabe aí e o deck vai ir lá para as cabeças. Vai, fica ele lá no top 5, top 10 ali do Pauper, ganhando o Pauper Challenger, ganhando não, mas ficando entre os primeiros do Pauper Challenger, Challenger. Então, realmente é um deck bem forte. O nosso, dificilmente conseguiria fazer isso se não mudasse muito. E até descaracterizar o deck, provavelmente. Já tem que mudar demais, porque não tem como jogar com as cartas que tem nesse deck dessas criaturas que eu tenho e o deck ficar um deck ultramente forte, ultramente, altamente aliás, ultramente não, altamente competitivo. Não tem como. Ele é mais um fofã, mais um fofãzinho chato. Digamos assim, um fofã chato. Mas se gostaram até do meu Mono Black Discard, por que não gostar desse meu Boros Snow Equipment, né? Vamos lá. Aqui, eu posso até equipar esse meu germzinho com outro Fire Husk, para ele ficar mais forte. Mas eu não equipei. Vamos ver o que eu estou pensando em fazer aqui. Ele já está com 4 Squadron Hawk batendo, voando. Ou seja, 4 de dano por turno. Ele acaba a partida, basicamente, se ele tiver uma Galvanic Blast ou um raio na mão, acaba mais rápido. E eu não sei por que que ele passou. Eu acho que foi um Miss Click. Eu acho que foi um Miss Click. Ele provavelmente apertou o botão para passar sem querer. Acontece. Aí tem um TG, não pode, o cara errou. É um Miss Play, não. Um Miss Click aí, né? É quase como fosse um Miss Play, mas não é. Mas é um erro que acontece. Pode ser, pode ser que ele seja novato no Mol, não conheça muito o Mol, ainda esteja pegando o jeito do Mol, né? Agora eu fiz o que eu pensei. Equipei aqui o meu germ. Ele agora vai ficar 2-2. Pelo menos nisso eu estou um pouquinho de sorte. Ele parece que não tem Galvanic Blast, não tem raio e ainda deu aquele Miss Click que era para ele ter me dado 4 de dano e eu já estava com 9, né? Eu me livrei do Traybin dele. Vou tentar bater 2, porque se ele me blocar, morre 2 bicho dele. Aí já é até bom para mim que ele me morra. Então o que eu ia fazer? Comprou uma carta com a ficha do Traybin. Seria bom para mim que ele me blocasse. Como eu não posso me blocar porque as criaturas dele voam, é melhor bater logo mesmo. Não tinha muito o que fazer, não. E vocês estão vendo que eu estou meio fludado, não estou comprando as coisas, estou com essa postura do Blessing meio que inútil. agora eu posso dar uma postura do Blessing e proteger o meu germe, né? Vamos ver se eu farei isso. Vou fazer isso mesmo. Mas nada impede que se ele tiver um Raio ou um Galvanic do Blessing ele dê e mate o meu germe. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso aí foi um Miss Click também meu. Eu era para ter apertado ali para apagar a vida antes. Antes de ter virado. para depois pagar a mana encolou. Proteger contra branco agora. Ele não vai conseguir pegar o meu germe. Ele está com quatro cartas na mão. Pode dar quatro de dano agora. Eu irei a sete. Mais dois turnos ele acaba a partida. Acaba a partida não. Acaba o G1, né? Primeiro game. Vamos lá. Teve um cara até me lembrei disso. Teve um cara que reclamou porque eu falo muito pessoal. Se tem um cara que é youtuber e não fala ou fala pouco está no caminho errado. Eu acho que eu falo é pouco. Esse fala muito. O cara deve ter aprendido com o Tite, né? Vamos lá. Eu acho que o Tite estava falando de mim naquele dia que ele está dizendo fala muito, fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito, fala muito. Vamos lá. Ele baixou um Seeker of the Way muito ruim. Vou tentar me livrar dele. Mas a coisa está preta para o meu lado de qualquer jeito. Em dois turnos ele acaba a partida se eu não começar. O pior, o que antes do Side, antes de eu ir para o Side, eu não tenho remoção global para esses bichinhos. Quando eu for para o Side eu vou trazer Electric, né? Eu tenho duas Electric, se eu não me engano ou três. Duas ou três. Não estou lembrado. Isso tem que vir. Tem que vir. E também tem que vir a minha Prismatic Strands para proteger quando ele venha dar um dano assim gigante. Eu proteger do dano gigante. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele bater agora com os quatro, fico com três de vida. Se ele tiver um Galvanic Blast ou um raio na mão ele já pode definir a partida agora. Pensei que ele ia passar de novo. Ah, era que ele é sorte demais, né? Eu acho que esse cara joga pouco tempo no mão. Pelo menos no mão. Mas o deck dele é tão forte, tão forte, pessoal. Até que se ele fosse noob, o cara estivesse começando aí e estivesse um mês. Menos de um mês eu acho que ele não tem não, né? Mas um mês, dois meses. Com esse deck aí ele tem plenas condições de ganhar admin. Plenas condições. Porque o deck é muito forte esse deck aí. Principalmente contra o meu deck que não tem bicho que voa nem nada. Errou! E ele cria muita ficha tudo voando. E ainda se ele colocar a Rally Depicentes essa Rally Depicentes que dá mais dois mais zero até o final do turno. Por exemplo, se ele tiver com ela na mão aí ele aumenta dois, dois, dois vai dar doze de dano. Porque cada um ia dar três mas ele pelo jeito não tinha. E eu não sei o que tem tanto na mão dele. Agora ele pode terminar a partida com o Galvani que Blast com um Raio. Provavelmente isso ele tem. Eu não sei se esse deck tem. Eu vou tentar colocar na descrição aqui do vídeo vocês podem procurar que eu vou colocar uma versão desse deck aqui. Eu não sei se exatamente esse deck. Não encontrei esse deck desse cara. Do Hitching Bay. Mas, mas eu vou colocar uma versão do Boros Rally ou Boros Bully aqui embaixo pra vocês verem quem tiver achado interessante esse deck dele. Eu acho que se pegar esse deck e colocar umas quatro Arco-Astron-Leave o bicho vai rodar bem. Vai perder um pouco é... Podia, por exemplo, tirar essas Esquadrão-Rock e colocar as quatro Arco-Astron-Leave que eu acho que seria melhor. Mantir as outras cartas dele tirava só essas quatro aí. Essa carta é uma carta muito chata que dá muito card advantage, né? O cara vai e busca três cartas igual e fica baixando todo o turno. Faithlands Looting, ó, eu tava doido pra comprar o meu Faithlands Looting pra poder descartar essas duas lentes que eu deixei separada e comprar duas cartas, mas não tive essa sorte de comprar isso. Eu tô a três de vida. Se agora eu tiver comprado o Rayl o Galvanic Blash acabou, o Galvanic Blash acabou, não comprou. De qualquer forma não tem mais o que fazer agora, né? Eu comprei isso aqui não tem como remover as criaturas dele ele não conseguiu comprar um Galvanic Blash ou um Raio pra finalizar mas isso não faz diferença. Se eu colocar essa Silvok Life Staff aí não vai fazer muita diferença também eu vou bater mais forte mas de qualquer jeito mais forte é três se ele me matasse eu ganharia três de vida aí ganharia um fôlego mas pra ele nem a vantagem me matar mais se ele tivesse alguma coisa remolsa ele bate ela em mim direto e ganhar uma partida vou causar três danos ele vai a 15 mas perdi a partida eu vou conceder. Vamos então pro nosso G2 e ó o Hit in Bay colocou 2019 eu acho que ele realmente entrou começou a jogar faz pouco tempo bem que 2019 já tá em agosto né bem que esse jogo foi em julho viu que esse passagem ó coloquei as duas Prismatics Strangers vou colocar as duas Electric com certeza não tem dúvida disso devo colocar Live No Trace não Live No Trace não faz sentido Smash to the Smithings porque ele tem artefato tem pelo menos Lens de artefato eu acho que vou colocar assim tô pensando que eu coloco que eu não coloco acho que é porque eu não vi muita Lens de artefato mas esse deck normalmente tem Lens de artefato ah coloquei a Relic of Progents porque a Relic vai conseguir naquele momento se eu conseguir colocar ela no campo de batalha fazer o que? exilar essas cartas que ele vai tentar castar com flashback lá do cemitério dele como essa Really Depresents e tem outras provavelmente ele tem Prismatic Strands e ele tem aquela outra também que cria ficha que eu não tô lembrado o nome que ela dá flashback também que é muito forte aquela que tem um pássaro também né é um tipo de pássaro tô pensando que aqui eu tiro já tirei dois Goblin Gavilear que é aquela criatura que qualquer fichinha dele mata a não ser que eu colocasse a minha fichinha que é o meu germizinho tirei Mansão Spirit Shikari resolvi submeter o deck com 61 cartas mesmo vocês viram que eu não coloquei remoção pra destruir artefato mas esse deck normalmente tem artefato nem que seja além de artefato é pra ter Profetic Prisma eu não tenho certeza se tem isso agora eu não tô lembrado mas normalmente esse deck tem quer dizer deveria ter pela lógica deveria ter porque eu acho que ele também tem Glint Hawk Core Skyfish eu não lembro se ele tem pode ser que ele não tem mas faz sentido ele também tem então se ele tem se ele tiver Glint Hawk e Core Skyfish ele simplesmente não tiver baixado faz sentido ele ter também a Profetic Prisma pra trazer ela pro campo pra mão dar bals pra mão jogar no campo de batalha e comprar outra carta tava falando da Firehurst né que poderia aumentar meu Goblin Gavlir Firebolt matou meu germzinho outra carta que tem flashback o Firebolt né você pagando 5 o custo é alto mas pagando 5 você consegue castar ela de novo colocar minha Sunspear Shikari ó próximo turno eu posso se ele não matar claro a minha Sunspear Shikari eu posso equipar ela com a Firehus que ele vai começar a ter Life Link First Strike que não vai ser bom pra ele porque eu vou ganhar 3 de vida né vamos ver o que ele vai fazer pode ser que venha outro Squadron Hawk não Trayben vai gerar aquela fichazinha chata ele tá mantendo ali uma montanha em pé ainda ele pode ter remoção ele pode estar esperando só aquele momento bonito né que eu vou equipar ele dá um raio ou dá um Galvanic Blast bem que agora ele não pode dar raio não aliás se esse deck dele realmente não tiver muito artefato ele não tem Galvanic Blast é que eu sinceramente eu não conheço muito essa lista eu vi assim por cima mas eu não conheço tanto essa lista se é realmente se ele não tiver muito artefato não faz sentido até o Galvanic Blast precisa ter pra ativar o Metal o Craft né ter 3 artefatos pelo menos eu resolvi baixar a Shambarys porque eu tava precisando de mana e nunca tinha comprado nada agora eu devo equipar vamos ver se ele vai deixar eu equipar equipei com a bone splitter porque é mais fácil né vamos ver se ele vai deixar eu equipar se ele não me mata antes ele pode me matar ó caixando alguma coisa pode ser um raio um raio ó raio você já sabe que ele tem né raio Firebolt mas eu tô achando que realmente ele não tem Galvanic Blast olha e era o que eu falei pra vocês né ele podia estar só esperando esse momento que aí você gasta sua mana com uma coisa e aí na hora que vai que papaf o cara te mata te atrapalha parece que ele não comprou terreno né vai bater um vamos ver se ele vai baixar o terreno se ele não baixar o terreno ele perdeu o que o pessoal chama de Land Drop não não perdeu não baixou essa Lifeland ganhou um de vida foi a 21 vocês estão vendo que ele tem só 15 minutos olha aí baixou o Esquadrão Rock vai comprar os outros três Esquadrão Rock ele tá com três deve ir pra seis agora a não ser que ele já tivesse algum na mão três cartas deve ir pra seis né como eu tô falando porque ele deve buscar os outros três a não ser que ele tivesse outro na mão não ele não tinha tanto que ele foi com seis cartas na mão isso é card advantage puro né puro card advantage baixando meu Kitesaw o Apprentice foi uma boa compra boa compra mesmo porque agora quando eu equipar ele ele vai ganhar Fly e eu vou poder parar esse Esquadrão Rock dele por enquanto não né na realidade alguém pode perguntar aliás é eu posso parar o Esquadrão Rock dele eu me esqueci que quando o Kip ele ganha mais um né ele ganha mais um mais um e voar pelo jeito porque ele era um aí ficou dois dois e mais dois mais zero do Bond Splitter realmente ele ganha mais um mais um eu não tava lembrado disso pra vocês verem como eu jogo pouco com esse deck pessoal eu devo ter jogado com esse deck durante testes e tudo mais não mais com as 30 partidas e realmente 30 partidas é um número absurdamente ridículo pra você conhecer bem um deck e as techs dele saber o que fazer em determinada hora então realmente se eu tivesse jogando muito bem com esse deck com 30 partidas eu era um verdadeiro gênio do Magic e do Pauper mas não é o meu caso ele realmente não bateu porque não fazia sentido ele ia só perder as fichas dele ele agora tá naquele negócio de fazer o que de gerar muita ficha colocar encher de ficha na borde dele eu vou bater ver se ele vai se sacrificar até mesmo porque eu não posso blocar né esse bicho dele ele pode tá com a Really the Picentes e com essa carta ele pode dar aquele mais 2 mais 0 em todas as criaturas quando for bater aí ele bateria por exemplo 12 por enquanto eu não tenho como parar isso no próximo turno por exemplo se eu não comprar nada eu posso dar uma Prismatic Strands nele né mas normalmente também o pessoal usa essa carta que eu tô falando pra bater quando vai finalizar o jogo né ele agora não finalizaria né não finalizaria mas ele também pode dar ela com flashback ou seja poderia dar agora dar 12 no próximo turno tentar dar de novo dar 12 porque ele é pro cemitério e olha o que que ele tá fazendo exatamente a Rally Depicentes o que eu falei vai dar 12 de dano eu vou a 7 de vida olha o que que eu vou fazer aqui eu vou matar uma dessas figurinhas dele aí vai diminuir o dano em vez de eu tomar 12 de dano vou tomar só 9 de dano só 9 vou a 10 de vida mas a carta tá no cemitério é pra isso que eu trouxe também o meu a minha Relic of Progentes porque com ela se eu colocar no campo de batalha eu posso exilar esse cemitério dele ele perde tudo e isso aí outro esquadrão Rock ele não tem como dar o flashback agora né porque ele gastou toda a mana dele eu baixei essa Great Furnace vou bater sim que ele vai a 11 eu já falei pra vocês não faz muita diferença pra mim é porque no máximo poderia blocar esse Treiben vamos ver o que que vai fazer agora se ele der a Redepicentes com o flashback será que dá ele consegue pagar se ele der ele conseguiria causar 12 de dano mas eu tô com minha Prismatic Strands ali e vou prevenir o dano e vocês tão vendo que na minha mão na minha mão não meu campo de batalha tem uma criatura branca então ela eu consigo dar a Prismatic Strands o flashback dela só tapando uma criatura branca ou seja é só não atacar com o meu Kitsai Apprentice aí eu não ataco com ele ainda consigo blocar um bicho dele quer dizer aí eu é exatamente eu bloco um depois tapo ela e dou uma Prismatic Strands não levo dano nenhum vamos ver se ele vai tentar vamos lá é eu tenho que dar o ok ali ele realmente não resolveu não usar a Redepicentes eu não sei por que ele pode ter achado ah ele tá realmente com não sei se foi isso vamos ver agora aqui eu acho que eu não vou colocar a San Spirits e Cary por que porque eu preciso pagar os 3 da Prismatic Strands preciso pagar os 3 os 3 os 3 então se eu colocasse a San Spirits e Cary não teria como pagar e ele foi a 6 de vida também vamos lá 6 de vida é pouca vida não tá fácil pra ele não vamos lá e se ele castar a Redepicentes pagar os 3 vamos lá ele deve fazer isso agora tá fazendo isso é flashback uma vez eu perdi pro André Manente do canal motivo numa jogada dessa aí mas ele tava de Boros Kudota Kudota Boros Kudota Kudota mais ou menos essa pronúncia é uma pronúncia esquisita lá tô prevenindo todo o dano de vermelho aliás de branco é de branco porque as que elas todas são brancas é porque o flashback da Redepicentes é com um vermelho né ai 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 noobice mesmo pronto não levei dano nenhum agora sim no próximo turno eu desço Ascent Spirit Shikari e ela vai tá mesmo enjoada não vai poder fazer nada e eu dou um flashback da Prismatic Strange agora eu acho que eu ganhei a partida né vamos ver se ele não matar o meu Kitsap eu ganhei o G2 porque eu vou bater sim e eu dei esse top deck lindo de um lightning bolt e ganhei ai coisa linda G2 vamos pro G3 realmente vocês estão vendo ele não tem artefato não tem então não faz sentido realmente trazer nada pra destruir artefato se ele não tem artefato então realmente não faz muito sentido ele ter o Clint Hawk ainda faz mas o Core Skyfish nem tanto normalmente não tem é normalmente não tem agora aquela carta que faz três fichinhas de pássaro ele tem com certeza que é uma das cartas base porque ele não comprou nem no G1 nem no G2 mas ele tem com certeza que ela ainda dá flashback e gera mais três são três fichinhas ou são duas não estou lembrado a quantidade de fichinhas que ela gera que ela ainda tem flashback ou seja o cara faz entre quatro e seis fichas se ele faz duas ele dá flashback mais duas ou ele faz três e mais três estou na dúvida se é duas ou três porque três é um negócio meio absurdo mas pode ser três então vamos agora para o G3 pessoal contra o Hi-Chin-Bei e a pronúncia é esquisita mesmo se for chinês mesmo porque esse Q aí tem só de T vamos lá essa mão não está legal eu acho que eu vou me ligar ou eu vou equipar será que eu vou equipar equipei uh urra equipei mesmo essa mão poxa eu acho que eu fiquei assim tem bonde splitter tem lightning bonde vou precisar de mais um terreninho aí mais um e eu estava na que o pessoal chama na draw comprando vou entrar com o meu vault scourge para ficar ganhando vida tem essa vantagem também o vault scourge essa mão não era tão ruim não agora se ele não me matar se ele me der um firebolt ou um raio no meu vault scourge aí complicou complicou mesmo agora se eu conseguir equipar ele com esse bonde splitter eu vou ficar ganhando 3 de vida voando enquanto ele não baixar uma fichinha para me blocar claro obviamente eu não vou fazer nada vocês estão vendo que ele está com 10 minutos de tempo e eu estou com 15 ainda vocês viram que essa partida foi demorada pelo tempo vocês viram e ele comprou essas shenanigans shenanigans que é uma carta nova que saiu em Modern Horizons que é muito forte contra o nosso deck porque ela destrói artefato com dread 1 o que é esse dread 1 você deixa de comprar uma carta e coloca essa carta no topo e com isso você consegue voltar essa shenanigans para a mão ela volta do cemitério para a mão dele em vez dele comprar a carta ele traz ela de volta é mais ou menos isso é o dread 1 isso você joga essa carta do topo no cemitério tem umas cartas que no palpé que é dread 5 você joga 5 cartas do cemitério para trazer uma carta do 5 cartas do cemitério para trazer uma carta do cemitério isso é geralmente quando o cara quer jogar coisa no cemitério que ele vai usar um dread 5 não é o caso desse deck mas essa carta ele vai ficar trazendo para a mão o tempo todo quando ele quiser destruir algum artefato nosso não tem artefato para destruir agora de qualquer jeito isso vai dar uma atrasada porque ele deixa de comprar uma carta para trazer de volta uma carta que está no cemitério para a mão dele ganhou 1 de vida foi para 21 vou baixar a Ash & Bears porque o negócio está feio para mim aqui aí eu aqui bem aqui eu considero que eu fiz bobagem foi uma bobagem pode ser considerado um misplay porque eu estava assim desesperado olha o que um land um land coloquei mas seria melhor ter ciclado essa land e ter trazido uma planície para a minha mão porque aí eu não consigo gastar o sem espírito vou ter que ainda esperar comprar uma land uma planície ou uma land artefato aquela branca então e eu estou olhando o que é o dread e tudo mais para relembrar o que é que fazia e ele baixa um Seeker of the Way que é uma carta extremamente forte que ela fica assim um pouquinho sem sentido mas é porque todo deck Boros adora colocar Seeker of the Way porque ele cresce porque tem esses prowess cresce quando você faz alguma mágica uma mágica que não seja de criatura aqui não tem muito o que pensar né aqui eu não posso castar eu tenho que castar com um terreno além de nevada vou comprar uma carta espero comprar o terreno planície pelo amor de Deus planície entra planície não não entrou planície ai ai eu acho que o ideal aí seria matar esse Seeker of the Way mas não tenho como né por enquanto não tenho como aliás tenho tenho sim 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 meus problemas acabaram realmente eu me esqueci que a Kunkz Astrolem filtra Land pessoal agora resolveu o problema então a Shambler eu vou poder virar ela gerar mana branca e colocar a minha sem Spirit no próximo turno olha aí ele usou o Dread jogou a Firebolt que estava no topo do do deck dele jogou no cemitério e trouxe a Shenanigans para a mão dele de novo e vai poder matar um artefato meu provavelmente ele vai dar exatamente o menor que o Astrolabe então meus problemas não acabaram vamos ver se vai fazer isso se ele der alvo na Astrolabe meus problemas não acabaram está vendo como é forte essa Shenanigans exatamente exatamente ai ai eu tinha esquecido da Shenanigans ali no cemitério também que coisa viu se ele quiser todo turno fica fazendo essa brincadeira e destrói os dois bondesplitas também viu ainda tem isso meu Deus e nada de eu comprar carta boa mas tem uma coisa uma vantagem boa que vocês estão percebendo não sei se vocês estão percebendo é que o tempo dele está passando faltam 7 minutos eu ainda tenho 13 quer dizer tem uma possibilidade se ele continuar demorando a fazer as coisas eu ganhar até por tempo keepei a bonde splita ai já estou com 3 artefatos no campo de batalha o Galvanic Black Blast está com Metalcraft ativado e ele pode então resolver não comprar uma carta para comprar jogar no cemitério de novo usar o Dread 1 trazer as shenanigans e destruir mais um artefato meu que pode ser por exemplo o Fire Husky no caso vamos ver se ele vai fazer isso não agora ele está pagando custo de 3 de 4 vamos ver o que ele vai fazer um flashback do Firebolt ah é porque o Boris Garrison gera 2 de mana certo ganhou mais um de vida para 23 meu Deus meu Deus eu foco para o Galvanic Black não tem nada de comprar terreno para quem não sabe o meu deck só tem 18 terrenos que eu não acho pouco porque a maioria das cartas tem custo baixíssimo 1 ou 2 e fora isso tem as 4 Arcus Astrolabe para filtrar a land mas ele está com a maldita das shenanigans atrapalhando a nossa vida enquanto isso ele já está com 6 minutos e meio de tempo vamos ver o que ele faz ele pode agora voltar a shenanigans de novo para a mão porque eu estou com 3 artefatos ele pode estar pensando no Galvanic Black eu tenho como causar 8 de dano nele sem a shenanigans Battle Screeze pessoal olha 2 passarinhos eu estava pensando vocês se lembram que eu falei que eu achava que era 2 ou 3 são 2 passarinhos essa carta é muito forte ela é Battle Screeze que eu queria me lembrar mas eu estou precisando urgentemente do Electric a coisa está feia que coisa chata essas duas bichinhas aí se ele tapar as duas ele dá flashback e gera mais duas fichinhas ele trouxe a shenanigans para a mão de novo o que ele fez jogou o Faithland Elas Loot do topo do deck dele e trouxe a shenanigans para a mão de novo e está matando ali o meu Firehusk que coisa agora esse detalhe eu não sei eu não sei se ele não sabia mas ele poderia ter tapado naquela hora que as duas estavam enjoadas para trazer mais duas fichinhas eu acho que sim pode ser que ele não saiba pode ser que ele seja realmente novato alguém mais nuvem do que eu será? mas desculpa não porque o cara a obrigação dele é me vencer com esse deck é muito forte agora como ele não fez aquilo que eu falei tapou as duas gerou duas fichinhas eu me livrei das duas fichinhas dele o pior que tenha sido a forma que eu matei usando Galvanic Blast uma carta que é para dar 4 danos mas não estava dando 4 danos gastar duas Galvanic Blast para tirar duas fichas mas de qualquer jeito agora ele não consegue mais castar a não ser que compre outra carta branca se eu não me engano para castar Battle Scree são duas fichinhas a Prince Magic Strange é que basta uma uma fichinha não uma criatura branca mas a a Battle Scree são duas você tem que tapar para dar o o flashback dela você tem que tapar duas criaturas brancas não precisa ser duas fichas e ele está dando o Faithless Looting com flashback então ele vai descartar duas cartas descartou duas montanhas e entrou na fase crítica o tempo dele já está com menos de cinco minutos deu outro Faithless Loot agora sem flashback estava na mão dele vai descartar mais duas cartas e ele descartou um Faithless Loot ou seja ele vai ter como dar flashback em duas cartas de novo em dois Faithless Loot no cemitério dele e está com quatro cartas na mão pagou dois mas o que ele faz Shenengas ele trouxe a Shenengas para a mão de novo e destruiu mais um dos artefatos meu Deus o cara está me atrapalhando muito agora não agora eu não vou fazer besteira de novo já tinha feito naquela hora agora sim agora eu trago a planície que era para ter feito naquela hora realmente pessoal aqui foi um misplay foi um misplay exatamente o pessoal pensa que é fácil às vezes eu jogo pessoal como se estivesse num campeonato aqui é pressão o tempo todo o pessoal pensa que é brincadeira mas eu jogo sério o tempo todo até aqui que não é competição eu jogo sério então dá uma pressão psicológica naquela pressão psicológica eu fiz a bobagem de baixar a Shenberg não era para ter feito isso era para ter realmente ciclado ela e trazido a planície naquele momento e eu não trouxe mas agora as coisas estão melhores já consegui agora castar o meu Sunspir Shikari ele está com menos de 4 minutos de tempo ele ainda tem que causar 16 de dano em mim Faithless Looting de novo com flashback ainda tem outro na mão aliás ainda tem outro no cemitério ele pode dar flashback de novo compra duas cartas descarta duas cartas descartou uma montanha e um Boris Garrison e já está muito cheio de land tem como pagar para ele castar de novo dar outro flashback se livrar de duas cartas ruins ele vai comprar esse foi Flames Looting é muito bom porque ele compra duas cartas antes depois é que ele descarta então ele pode comprar a land e aí descarta a land aí foi chato demais que droga que droga viu alguém pode dizer ah tu poderia não ter baixado naquela hora porque para ficar pelo menos com a land em pé não mas aí eu já estava com o jogo muito atrasado né não acho que aí não valeria a pena não não foi misplay ali eu acho que era melhor ter jogado mesmo ela porque aí eu estou com dois apostos nos blesses eu poderia ter protegido ele ter perdido esse journey dele mas teria me atrasado mais um turno e de qualquer jeito eu tinha aqui o Kitsaw Apprentice ainda para baixar agora sim eu tenho como pagar esse 1 de mana eu tenho um mana incolor para pagar com o Ashenberry se ele precisar quiser dar um journey em outra criatura ou um raio por exemplo agora eu tenho como pagar essa mana branca e 2 de vida proteger ele e esperar que ele não tenha sorte de comprar outro raio no próximo turno com o Faithless Looting por exemplo vamos lá ele só está com duas cartas na mão mas ele tem mais um Faithless Looting lá no cemitério e pode dar flashback nele de novo ele tem como pagar 6 ali né ele vai fazer exatamente isso flashback ah ele deu flashback do Battle não ele comprou outra Battle Creed né exatamente ele não deu flashback com a Battle Creed que coisa viu e ele ainda tem ali uma Rally Deprescent e olha agora não tem como se proteger não tem como proteger olha aí que droga viu Great Furnace Great Furnace Great Furnace posso equipar ali o meu germizinho com a Bonde Splitter vou colocar esse terra no campo de batalha mas por causa da questão dos artefatos né ficar com mais artefatos e ficando com mais artefatos se eu comprar uma Galvanic e Blech aí eu já consigo causar um dano maior isso atrapalha a vida dele porque pode ser que aí ele fique ah meu Deus eu tenho que chamar de novo a Shenanings lá do meu cemitério com o Dread não deixar de comprar carta ele pode fazer isso e eu acho que ele fez exatamente isso ó exatamente ele usou o Dread de novo trouxe a Shenanings pra mão ele agora vai matar alguma coisa minha algum artefato meu dando a Shenanings o que que ele vai matar vamos ver humm não eu dei um Firebolt mas acho que ele ainda vai usar a Shenanings não não tem como agora pagar a Shenanings realmente pessoal eu tô achando que ele não sabe da história de como faz pra castar dar o flashback do Battle Creed eu tô achando que ele não sabe e olha o que eu comprei isso sim é um top deck ótimo pra atrasar ele vocês estão vendo que o tempo dele tá quase um minuto só e eu agora dou uma limpada na mesa alguém assim que é mais pro player pode dizer ah não deve nem tá trazendo esse jogo o cara não sabe jogar o cara só sabe errar o cara só comete misplay mas eu achei a partida legal você pode até não achar legal mas eu acho que foi legal tem a Shenanings aí esse deck como eu já falei ele tem plenas condições de ganhar a mim porque tem muito mais card advantage então eu acho que foi uma partida legal mesmo o cara sendo meio lento e ele tendo cometido esses erros aí eu tenho quase certeza vou até colocar na hora da edição do vídeo vou colocar realmente se a Battle Creed tapando duas criaturinhas ele gera duas fichas eu tenho quase certeza que é isso o flashback dele e ele já tá com menos de um minuto e ele tem que me dar 12 de dano e tá complicado a vida dele ele era pra ter gerado aquelas fichinhas mas só que também tem um detalhe se ele tivesse gerado as fichinhas e não tivesse um Prismatic Strength pra proteger ele da minha Electri ele tinha morrido também eu teria dado eu dei com o Verload ia matar todas as fichinhas dele de qualquer jeito e mais um Shenanings e agora o que eu vou fazer eu vou proteger o meu artefato porque pra quem não sabe eu aposto nos Blast protege o artefato então ele é melhor por exemplo do que aquele Guides Blessing é Guides Blessing o nome da carta que protege só a criatura e custa só um essa aí custa mais um pouquinho mas ela protege o artefato também então eu protegi o meu artefato agora e tá faltando menos de 30 segundos ou seja eu já ganhei a partida né eu já ganhei a partida porque não tem como ele me dar 10 de dano a não ser que ele tivesse aí na mão 3 4 raios ele já gastou raio em mim não foi se eu não me engano o deck dele não tem Galvanic Blast aí nem tem como ele gerar tanta mana em tão pouco tempo e 5 segundos vai acabar a partida e eu vou ganhar no tempo no tempo mas é victory mesmo assim pessoal e quem gostou desse belo vídeo e não é inscrito nesse canal se inscreve no canal dê seu like compartilha esse vídeo naquele grupo que é o whatsapp dos seus amigos que gostam de magic e não esqueça ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e é isso aí valeu até a próxima e fui tchau